Esta música é Mercedita, uma das músicas mais bonitas que eu conheço. Uma salva e palmas para Priscila, uma sorpresa. Priscila, muito obrigado. Olha, toma o nosso chibarrão que já está pronto. Bom dia! Hoje é um dia muito especial. Um DDS diferencial. Primeiramente, é uma data que todo gaúcho, toda garoncha gosta. Semana, carupilha, o sangue parado, aqui bem forte. Porque cada um de vocês, quando está da linha de frente, trabalhando, exercendo a sua atividade, nós temos que fazer tudo com qualidade. E sempre pensando em segurança. Eu não vim aqui hoje para falar regras e procedimentos para vocês. Eu vim aqui para fazer esta linda homenagem ao nosso querido Rio Grande. E eu vou fazer isso cantando. Quero também pedir uma salva e palmas para o meu colega Arnolfo, o seu avião violão. Bom, querido técnico, ele só aumenta um pouco o som do violão, por favor. Vamos lá. Tem uma música que desde pequenininho eu escuto com o meu velho pai. Que Deus abençoe.